Foi apresentado aqui no 2º DP o senhor Manuel de Jesus Azevedo Lopes, de 63 anos. Contra o senhor Manuel, pesa o suspeito de ter cometido um crime de estupro de vulnerável. De acordo com o depoimento de uma menina, uma criança de 9 anos, ele teria abusado dessa criança, teria passado a mão nas partes íntimas dessa criança. Eu vou conversar aqui com o senhor Manuel, o crime aconteceu no Parque Santa Cruz. O senhor Manuel, o que você tem a dizer sobre essa situação? É uma mentira muito grande, mentira, isso nunca aconteceu. Eu juro pela fé de Deus. Eu ia chegando em casa, 7 horas da noite, quando eu fui entrando em casa, a menina veio entrando atrás de mim. E eu digo, minha irmã, não entra não, porque a casa está com a luz apagada. Volta, pelo amor de Deus. Na hora que eu empurrei ela para fora, o pai dela foi chegando e disse, o que você está fazendo com a minha filha aí? Eu digo, não estou fazendo nada, eu estou tirando ela daqui, porque ela está querendo entrar dentro de casa aqui, moço. E a luz está apagada aqui. Não, você está com salença com a minha filha. Eu digo, não diga uma coisa dessa não. Aí cobriu em cima de um espontapé. Meu amigo, não faça uma coisa dessa não. Eu pertenço à minha igreja, eu estudo a Bíblia, sou casado. Eu não faço uma coisa dessa com ninguém, com o filho de ninguém, porque isso não é coisa que a pessoa faz. Eu assisto à televisão direto aí, eu vejo o resultado das pessoas que fazem isso. Então, por que eu vou fazer uma coisa dessa, lendo as escrituras, pregando o evangelho para as pessoas, eu vou fazer isso? É não. Isso é uma mentira muito grande. É um falso testemunho que ele fez comigo. Levantou esse falso, dizendo que eu fiz isso, mas não fiz, não. E ele começou batendo na menina, ele disse, tu vai dizer o que eu quiser. E ele vai preso, ele falou, vou mostrar como ele vai preso, e tu vai dizer o que eu quiser. E começou batendo na menina. Eu digo, meu pai do céu, que coisa é essa? Ele bateu na criança, você vê? Na criança. Bateu e disse, tu vai fazer o que eu quiser, tu vai dizer o que eu quiser lá. E ele vai preso, ele vai mostrar para mim, ele vai preso. Eu digo, mas por que essa rejeição que você tem de mim, que eu nunca lhe fiz mal, nunca lhe fiz mal. E eu nunca trisquei, nem na sua filha, nunca trisquei, nem conversar com essa menina, nunca convencei. E para que você faz uma coisa dessa comigo? E eu se conto a verdade do mundo. Você não vai sair daí enquanto eu não chamar a polícia. Ele diz, pode chamar, eu não devo, eu não temo. Então você não fez isso que estão dizendo? Não fiz, não, senhor. Não fiz, não. Não fiz, mas não fiz mesmo. Eu quero que o polícia me parta de lei a meio, quero que minha mão dê a maior doença do mundo. Se eu tivesse feito, eu dizia na mesma hora. É, rapaz, eu fiz mesmo. Mas eu não fiz, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga. Eu apenas vou para a igreja estudar as escrituras. Nunca dar conceito para as pessoas não fazerem o rogeresse comigo. Muito bem. Nós ouvimos aqui o seu Manuel. É Manuel de Jesus Azevedo Lopes, 63 anos. Está no depoimento da menor, que foi dada aqui na Delegacia Especial da Mulher. A menor conta outra versão. Ela conta que sim, foi abusada pelo seu Manuel. E ele está aqui, está detido na Delegacia Especial da Mulher, no segundo DP. Está à disposição da justiça. A delegada está investigando o caso. E o seu Manuel vai ficar aqui, à disposição da justiça. E o seu Manuel vai ir para a igreja. E o장님, vai ficar aqui no mede.